Pois pessoal, hoje trago-vos uma coisa um bocadinho diferente, que é como quem diz completamente diferente. Porque não vais falar de música, não vais falar de baixos, não vais falar de efeitos. Fantástico, eu sei falar de coisas que não são baixos e efeitos. E tenho companhia hoje, a menina-mulher, dos contos da menina-mulher. Olá! E ela está aqui porque foi ela que me arranjou o contacto da... Johnny Black. Ok, da Johnny Black, especificamente, mas quem distribui a Johnny Black... É a Mutual Smile. A Mutual Smile é uma marca portuguesa, uma marca umbrella, maioritariamente de produtos de cosmética e cuidados capilares. Para os homens tem a Johnny Black e para as mulheres tem a gota dourada. Na InBeauty, a Mutual Smile estava lá com o seu stand e eu começo por agradecer porque este fantástico corte de cabelo, que agora já não está tão fantástico como estava, mas eu depois na montagem posso pôr a foto. Mais um fantástico que foi radical. Foi radical. Eu depois posso pôr a foto. Foi graças a eles, foi no stand, foi com um dos cabeleireiros que estava lá. Sim. E eu devo ter sido para aí, que é a segunda pessoa, logo no início da feira. Sim, sim. Para doer menos, fomos logo de início. Exato. Que era para ele depois ter tempo para se habituar. E não me vi ao espelho, pelo menos não me vi ao espelho muito tempo, senão isso é um choque. Mas pronto, foste isto. Johnny Black, que é a marca de produtos para homem, entenda-se também para cabelo, mas maioritariamente para barba. E eles lançaram alguns produtos novos este ano, não é? Sim. Cremes de ceras para estilizar. Cremes de ceras para barba e cabelo. E o que eu também vi lá no stand é que estão a apostar em diferentes tamanhos de embalagem. Exatamente, exatamente. De qualquer forma. Nós conhecemos em Abril, na outra feira de cosmética em Portugal, na Expo Cosmética, que é no Porto, eles aí estavam a apostar mais em tamanhos de embalagem grandes, mais para rentabilizar o preço, a quantidade. Exatamente. Neste momento eles têm embalagens mais práticas, digamos assim, para o consumidor. Sim, eu acho que também tem muito a ver com as embalagens para viagens. Sim, 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 quase de certeza. Uma das razões pelas quais eu estou a fazer este vídeo também, tem um pouco a ver com uma conversa que eu estava a ter com o Pedro, o guitarrista de Live and Time Matcha, minha banda como vocês sabem, em que falando de produtos para barba, ele se queixava, ele tem a barba bastante maior que a minha e ele se queixava que uma das coisas que quando gasta bastante dinheiro é no óleo, porque ele tem que pôr bastante quantidade, devido ao tamanho da barba. um pouco também na sequência disto, eu falei com o co-representante da Mutual Smile, o Sr. José Figueira. José Figueira, exatamente. Estive a falar com ele e a perguntar-lhe dos produtos da Johnny Black quais é que poderiam acrescentar-se, digamos assim, à utilização do óleo, eu já há bastante tempo que uso o óleo para a barba, mas que outros é que eu poderia utilizar para complementar. E ele aconselhou-me o Moisturizing, que além de amaciar a barba, também deixa uma sensação muito, muito, muito fresca. Imaginem borrifarem-se com menta e eucalipto ao mesmo tempo, que é fantástico, ficam a cheirar impecável. Acabou-se aquela coisa do cheiro ao homem, do cheiro à pessoa. Eu posso garantir que para as raparigas que têm que aturar gajos com barba, chega mesmo muito bem. E deixa realmente uma sensação muito fresca, que se calhar nesta altura do ano não é extremamente relevante, mas se pensarem no pico do verão com calor, com suor, aquela sensação fresca é espetacular. O que é que isto tem a ver com a conversa com o Pedro? Tem a ver com que o Sr. José Figueiras disse-me que eu poderia misturar o óleo da Johnny Black com o Moisturizing, ao misturar o uso menos quantidade de cada um deles e, portanto, rentabiliza as embalagens, mas ter partido dos dois produtos, das vantagens dos dois produtos. Quer da hidratação e do amaciar do Moisturizing, quer depois, por outro lado, da manutenção da qualidade do pelo. E também, uma coisa que este óleo faz muito bem, é que se puserem o óleo e depois pentearem, a barba mantém-se mais ou menos alinhada e vai ganhando aquele... Estiliza também. Estiliza um pouco também e ela acaba por ganhar aquela forma, aquela cama. Posto isto, eu vou fazer aqui um corte para a outra câmera, que isto aqui é um luz, temos várias câmeras. A esquerda está o Moisturizing e à direita está o óleo. Esta é a embalagem mais pequena do Moisturizing, penso eu, do que me recordo. E o óleo, só há esta embalagem mesmo. Sim, lá está. Esta é de 180 ml e... Exatamente. Não sei se em todas as lojas, mas pelo menos nas feiras de cosmética, encontram o Moisturizing em embalagem de 500 ml. O óleo não tem... O óleo é só esta em embalagem, é a única versão que eles têm. Uma coisa que se calhar não dá para ver nas câmeras, mas é muito engraçada, e isto aqui fugindo um bocado das características do produto, é que a Johnny Black dá só trabalho de fazer as labels dos produtos texturizadas, então parece pele de... Pele de cobra. Ah, dá. Pele de crocodilo, alguma coisa assim. Ah, e abre assim. Exatamente. Quanto ao perfume, tu ainda não falaste muito disso, falaste uma sensação. Sim, sim. O perfume é cítrico. É um cheirinho assim, muito levezinho a citrinho. Mas também puxa um bocadinho à menta e... Não sei, mas isto pode ser também um bocado de ilusão, como é uma sensação fresca. Eu digo isto... Para a pessoa que está a utilizar, pode haver um bocado aquela ilusão, como é fresco, há um bocado aquela ilusão. À vista da pessoa que está a aproveitar o cheirinho e o perfume, a mim, cheira-me mais a citrinos. E eu gosto bastante. Acho que assim não interfere tanto com o perfume que o homem possa estar a usar. Para terminar, se calhar, vamos tentar, não sei como é que isto vai ocorrer. Cortar para aqui. Exatamente. E, portanto, o que eu faria, normalmente, seria qualquer coisa deste género. De adicionar um bocadinho. Um bocadinho mais talvez. Para a minha barba seria mais ou menos isto. Depois, o óleo. E aqui, eu normalmente, do óleo, poria três gotas. Aqui basta adicionar duas, por exemplo. Mas, quando é mais quantidade, mexe-se assim tudo. Ok. Ok. E agora, faria qualquer coisa deste género. Mas, vai aqui. Passar. Passar muito bem. O que é que eu ia dizer? Para pessoas, por exemplo, o Pedro estava a comentar comigo que usa qualquer coisa como 10 gotas, uma coisa assim do género, porque ele tem mesmo bastante barba. Eu diria, da experiência que tenho tido com isto, que, se calhar, ele conseguiria passar à vontade para cinco gotas. E lá está. E com os benefícios acrescidos do Monster Rising, que, realmente, esta sensação é espetacular. Porque lá, diferente do que o Monster Rising é três em um, não é? É. Exatamente. Exatamente, exatamente. De qualquer maneira, eu vou acrescentar links para isto, para a Mitchell Smart, para a Johnny Black, o site internacional, se calhar. O português. O português. E a página de Facebook. Exatamente. A coisa fixe da página de Facebook da Johnny Black é que têm giveaways recorrentes. Ou seja, se estiverem atentos, podem-se candidatar a receber qualquer um dos produtos da gama, que lá está. Vai muito para além do Monster Rising e do óleo. Lembro-me também ter visto o Conditioner. Sim, eles têm shampoo e amaciador que dá tanto para a barba como para cabelo. A Johnny Black faz isto. Quase todos, se não todos, os produtos são para a barba. E depois há aqueles que são barba e cabelo. Nomeadamente o shampoo, nomeadamente o condicionador, os de destilizar, portanto as ceras de destilizar. Também não todas, mas algumas delas dão para barba e cabelo. E depois nas ceras, já agora aproveitando para falar do produto que é novo. Nas ceras, eles o que fizeram foi que criaram quer para os vários tipos de pelo, os oleosos, os secos, por aí fora, como depois também fizeram vários níveis de fixação e destilizar, que é o normal, que é o que se vê nas ceras normais do cabelo, aquelas que dão um ar mais natural, outras que dão um ar mais rígido, consoante aquilo que se quiser fazer. Ok. Em termos, não sei se querias tocar nesse assunto, ou se depois o pessoal vai clicar nos links. O pessoal vai clicar nos links, mas toca no assunto também. Linhos mesmo. Não, só para tocar no assunto do preço aproximado, não sei de cor. O preço aproximado do óleo são 9 euros. O bom das feiras de cosmética é que nós aproveitamos para comprar com o desconto do Cetane. O Mosterizer estava a rebondar os 13, 14 euros. Isto dos produtos que ele compra, os outros não deitem tanta atenção. Ou seja, acredito que se mantenham dentro dos preços do normal desta área, se calhar até um bocadinho para baixo, tendo em conta a qualidade, não é? Exatamente, exatamente. A minha ideia é que se fizermos a conta ao valor só do óleo, se juntarmos o Mosterizing e dividirmos pela duração que vamos ganhar, pronto, a embalagem vai durar mais por estarmos a juntar os dois, eu acho que mesmo assim vai compensar. Em termos de como é que se tem comportado ao longo do tempo, ou quanto tempo é que tem durado, a outra embalagem de óleo que tu compraste foi em Abril e ainda não a tinhas acabado. Ou seja, já se passaram 7 meses. Pronto, lá está. Eu sou o tipo de pessoa que usa 3 botas. Se falarmos de pessoas com barbas mais volumosas e provavelmente pessoal que me segue que tenha barba a ser mais barba mesmo a sério, não é? Malta do Metal não brinca. Se calhar, pronto, se calhar não vai durar tanto. Ainda assim, lá está. Durará sempre mais do que 3 meses. Sim, sim, de certeza, de certeza. Mas há também que não esquecer, é que aqui não estamos a falar só de rentabilizar o produto. Estamos a falar de adicionar outras vantagens ou outras características que só o óleo não faz, só o Mosterizing não faz. Maior cuidado. É, sem dúvida, sem dúvida. E o efeito, pá, eu tenho estado a gostar. Eu tenho estado a gostar bastante. Bem, posto isto, ficamos por aqui. Vocês já devem estar fartos de ouvir falar de Barbie e de cosméticos. Eu vou pôr o link também para os contos da menina-mulher, se quiserem dar uma olha dela. Venham chatear-me. E pá, se não, passem ao pessoal. Digam, olha, eu não gostei mas tu deves gostar. Tchau pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.